Nessa semana, simplesmente a Ubisoft decidiu falar sobre tudo da Ranked 2.0, desde como ela funciona, retorno da AMD 10, mudanças no formato ranqueado, novo sistema de matchmaking e até do crossplay entre PC e consoles também. Pra você que vive reclamando da Ranked 2.0, tá aqui um vídeo que vai melhorar o seu dia. Ou talvez não, mas partiu, bora pro vídeo. Sim, rapaziada, demorou, mas aconteceu. Desde 2022, a Ubisoft nunca parou pra realmente falar sobre a Ranked 2.0 e durante esses quase dois anos, agora chegou a hora. A Ubisoft fez um novo Seed in Tales, que é um quadro de notícias e teasers rápidos que eles criaram, e pra essa primeira transmissão com criadores de conteúdo, eles convidaram a Titanium Rolo, que é muito gente fina. Ela participou de uma entrevista com o Christopher Budgen, que é o diretor de live content do Seed. Basicamente, esse cara é responsável por todo o conteúdo ao vivo, então sistema de progressão, economia do jogo, matchmaking, modos de treinamento, enfim. Junto com o Joshua Mills, ele é um dos diretores mais importantes pro desenvolvimento do jogo. E esses dois passaram basicamente uma hora conversando e tirando as dúvidas da galera sobre a Ranked 2.0. E aqui está o seu resumo. Antes, claro, só não se esqueça de se inscrever nesse canal, que esse ano a gente tá na meta dos 400 mil inscritos, e o seu sub pode fazer total diferença pra isso acontecer. Tamo junto. Antes de qualquer coisa, um aviso. Nada disso daqui tá programado pra chegar na Operação New Blood dia 11 agora, tá? Dito isso, pra começar então com a primeira novidade, sem MD10. Não existem planos de trazer a MD10 de volta. Que pra quem não sabe, eram aquelas 10 primeiras partidas pra determinar o seu ranking assim que a Season vira. Até porque a MD10 era bem quebrada no formato antigo, né? Passava uma temporada inteira jogando pra chegar em um determinado ranking, a Season vira, e você ganhava 6 partidas da MD10 e já estava naquele ranking de volta. Além do mais, os devs confirmaram que eles não têm plano algum de lançar uma ranqueada 3.0, e sim no lugar, atualizar a ranqueada 2.0 com mais melhorias e novos recursos. Até porque se a gente for lembrar bem qual foi o principal motivo desse rework na ranqueada, a ideia era separar melhor cada ponto. Dessa forma, os devs conseguem ajustar melhor a quantidade de pontos, ganhos, quantidade de recompensas, matchmaking e tudo mais separadamente. E é exatamente isso que eles vão fazer. Os devs também confirmaram que eles não têm interesse em revelar o número de MMR que hoje é invisível. Pra quem não sabe, existem duas pontuações na ranqueada. Os pontos de colocação que a gente vê pra subir ou descer de ranking, e o nível de skill, que era o MMR que a gente tinha lá na ranque de 1.0, de nossa, o champion são 4.500 pontos, por exemplo. O número de MMR serve pra determinar a sua habilidade e definir com quem você vai jogar com e contra. E os devs não pretendem revelar esse número porque eles disseram que não faz muito sentido, porque não seria um dado relevante pra forma como a ranque de 2.0 funciona. No lugar, eles confirmaram que eles estão trabalhando em atualizações na interface da ranking pra te dar mais detalhes do porquê o algoritmo acredita que você merece estar no seu ranking atual, quantidade de pontos e mais informações detalhadas. Isso daqui não é oficial agora, mas provavelmente essa novidade esteja atrelada ao modo carreira que deve chegar na Season 3 desse ano. Além do mais, o Christopher confirmou que a única coisa que altera o seu nível de habilidade, o seu MMR, são vitórias e derrotas. Então, se você matar 20 bonecos por partida, plantar toda a rodada e tals, nada disso vai mexer no seu nível de habilidade apenas no seu ranking. Pra determinar os lobbies que você vai encarar, apenas o delta de vitória e derrota que é levada em consideração pro MMR oculto. Ele ainda mencionou que a ideia de separar o MMR do ranking permite eles alterarem o matchmaking de forma mais individual. Particularmente, só deles mostrarem o MMR de volta já resolveria muito dos problemas que a galera tem com o ranking 2.0, né? Mas enfim. Ainda falando do matchmaking, os devs prometeram um novo sistema atualizado de matchmaking dinâmico chegando na Season 4 em dezembro. E pra fazer sentido, o Christopher começou explicando como que o matchmaking funciona hoje em dia. Supomos que um champion fecha uma PT com um cobre. O que o matchmaking vai fazer é somar os dois pra dar uma média. Então, 4.500 do champion e 1.500 do cobre. 6.000 pontos dos dois jogadores juntos dividido pela quantidade de jogadores, o que daria 3.000 pontos pra cada um, então. O que o algoritmo vai fazer é procurar jogadores de nível 3.000 de MMR pra completar a sua equipe. O que provavelmente vai ser um jogador ali de nível Ouro 1 ou Platina 5. Como o matchmaking tem essa média de 3.000 pontos daquela dupla de champion e de cobre, ele vai tentar parear esses dois jogadores com outras pessoas com essa mesma média de pontos. E isso que vai ser alterado no novo sistema de matchmaking pra impedir que esse tipo de mexicagem role. Eles também confirmaram que eles pretendem trazer de volta os rankings no final da partida. Pra quem não sabia dessa, ano passado, no final de todas as partidas, você conseguia ver o ranking da galera dos 10 jogadores que estavam naquele lobby. E os devs pretendem trazer isso de volta em algum momento no futuro. E foi perguntado também se podia existir um ranking novo acima do champions, tipo top 500 melhores jogadores. E o Christian, embora ele não tenha descartado a ideia, ele só respondeu que eles sabem que existe esse apetite competitivo por parte dos jogadores. Então ele não chegou a descartar a ideia e pode ser que de fato chegue um novo ranking no futuro. Particularmente, eu acho que não precisa, mas enfim. O Christian também comentou sobre a situação do champion, que muita gente fala que tá mais fácil e que qualquer pessoa pega. Ele discordou do pensamento de que se você jogar bastante, você vai chegar no champion uma hora ou outra. E comentou que eles estão bem satisfeitos com a situação do ranking. Porque antigamente 0,2% da comunidade apenas era champion e agora esse número aumentou pra 0,8% em média. O que é bom porque ainda tá restrito a apenas 1% da comunidade alcançar o maior ranking do jogo. Outro pedido bem antigo da comunidade que eles voltaram mais uma vez a bater na tecla que não vai acontecer é o modo solo. O Christopher descartou essa ideia, eles já tinham mencionado sobre ano passado, mas agora ele voltou pra explicar o óbvio. Ele comentou que eles chegaram a fazer algumas simulações e por mais que eles também quisessem adicionar o modo solo, acaba não sendo viável no fim das contas. Porque o tempo de procura de partida seria 8 vezes maior que o da ranqueada atual. Então se tem vezes que a gente já leva ali 2 minutos pra achar uma ranked, imagina como não ficaria a situação depois disso. Teve uma galera se perguntando também se não seria mais viável testar isso no TTS ao invés de só simular. E sendo bem sincero, não faz o menor sentido pra um jogo como o Rainbow Six no modo solo. Será que eu tô louco? Não sei, mas não faz sentido pra mim. Agora falando desses novos recursos que eles prometeram lançar pra ranked 2.0, o primeiro é chamado de Phantom Player, ou Jogador Fantasma em português. Basicamente a ideia dessa mudança é impedir que jogadores de nível Champion entrem em lobbies de jogadores ouro. Como que isso daqui vai funcionar? Vamos supor que um Champion feche uma PT com dois cobres. Logo esses três jogadores juntos, eles vão criar uma média ali de MMR pro servidor. O Jogador Fantasma, ele vai ser como se fosse um jogador extra naquela equipe que não vai aparecer na partida e sim apenas pro servidor. Esse sexto operador da equipe, ele vai compensar a média de MMR do squad para cima. Então dois Cobres e um Champion, o sexto jogador ele vai ser ali na média de Esmeralda 1, Diamante 5, por exemplo. Dessa forma essa PT com esses três jogadores vão jogar contra jogadores de nível alto, Diamante e Champion. Impedindo que o Champion da PT mexique, porque ele não vai enfrentar partidas tão fáceis como hoje, que ele vai acabar caindo contra Prata e Ouro, tá ligado? E o mesmo vai acontecer com os outros rankings, né? Então se tiver um Cobre com Platina, um Cobre com Esmeralda, ele sempre vai jogar o Phantom Player numa média pra cima. E particularmente, se isso daqui funcionar, vai ser insano, de verdade. Outro recurso novo vai ser a Inicialização de Conta. Isso daqui vai ser mais voltado pra Contas Novas, ok? Basicamente o que vai acontecer é que quando você começar a jogar o Seed, tiver chegando lá perto do nível 50 pra liberar a ranqueada, esse sistema ele vai analisando o seu progresso durante esses 50 primeiros níveis e ele vai determinar o seu ranking. Então se você jogar, tipo, muito bem, tipo, uma parada bizarra pra quem nunca tocou no Seed, ele vai entender que você é um Smurf e tá numa conta secundária. Logo, ele vai te jogar pra lobbies com jogadores de nível Platina, Esmeralda e até, quem sabe, Diamante. Lembrando que o fato de você estar jogando contra essas pessoas não quer dizer que você já vai começar Diamante 5 na primeira ranqueada. Você vai estar no mesmo lobby que um jogador de nível Esmeralda ou Diamante, mas você ainda vai ter que progredir do Cobre 5 até o Champion normalmente. O que vai mudar é o nível de dificuldade dos jogadores que você enfrenta. Enquanto isso, se o sistema perceber que você é de fato um jogador novato e tudo mais, ele vai te jogar em lobbies mais tranquilos, como Cobre, Bronze, porque teoricamente é ali que um novato de fato deveria começar a jogar ranqueada. Diferente do Phantom Player, essa feature aqui eu já acho que pode dar um pouquinho de problema, porque o cara ele pode muito bem trollar os primeiros 50 níveis da conta e dar a vida quando chegar no nível 50 e continuar esmerfando. Mas a ideia é legal, pelo menos no papel. E por fim, o Christopher confirmou que na Season 4, jogadores de mouse teclado do console serão colocados no mesmo lobby do PC, o que pode ser uma coisa bem ruim porque eu não sei vocês, mas eu não gostaria de estar jogando com um adaptador de mouse teclado do console no mesmo time que eu. Por mais que seja ótimo fazer isso pra melhorar a experiência no console, vai ser um downgrade bem brabo na qualidade das partidas da galera do PC agora. Então por mais que a ideia seja legal, espero que a Ubisoft esteja pensando em algo já pra solucionar isso daí. Basicamente foi isso que foi revelado nessa transmissão, eu vou estar deixando o link inclusive dela completo aqui na descrição pra quem quiser acompanhar. O Christopher acabou tirando mais dúvidas de como que funciona a Ranked 2.0 do que falando de melhorias em si, o que é meio louco pensar que já tem dois anos de vida desde que foi lançado a Ranked 2.0 e ainda tem gente que não entende como que funciona o modo. Inclusive se você também tem dificuldades ou não entende como funciona, tem um vídeo lá de 2022 bonitinho te esperando com mais informações. O que eu achei no mínimo curioso foi o Christopher dizer que eles já estão implementando melhorias na Ranked 2.0 como recompensas de ranking. Como a Sad Gears de ranking que estão sendo distribuídas agora na New Blood pra quem alcançou o ouro 1 pelo menos na Deadly Homem. E assim, é uma boa atualização, Eva, skins novas e tals, mas e melhorias mesmo. Porque tem uma galera que continua perdendo muito mais ponto do que ganhando, tem galera ainda caindo contra a Champion sendo jogador de nível ouro ou platina, sabe? O Christopher acabou prometendo muita coisa legal pra chegar e tals, mas e datas? Quando que isso daqui acontece? Por que nenhuma dessas novidades já não chegam agora na New Blood? Enfim, é meio complicado porque eu sou meio suspeito pra falar, eu acho que a Ranked 2.0 tem muito mais prós do que contras, mas é inegável que os contras estão ganhando bastante destaque porque os devs estão demorando muito pra fazer alguma coisa. Vamos ver se pelo menos essa espera vai fazer sentido quando essas mudanças chegarem. A galera também se questionou bastante o fato deles não terem mencionado nada a respeito de anti-cheat nessa transmissão, e sendo bem sincero eu já estava esperando que isso não fosse acontecer. Até porque foi citado o posicionamento dos devs no painel da Operação New Blood comentando sobre os banimentos, proibição de contas na Steam e tudo mais. Todo mundo já sabe que a Ranked está lotada de cheater, eu sei disso, você sabe disso, os devs sabem disso. Como a gente passou muito tempo sem ouvir nada a respeito da Ranked 2.0, eu não acho que seria realmente necessário ouvir eles falando mais uma vez, que eles estão trabalhando no anti-cheat, que eles sabem da situação e tudo isso, tá ligado? De qualquer forma, se você gosta da Ranked 2.0 ou se você detesta ela, comenta aí abaixo pra gente saber a opinião de vocês, e inclusive, comenta aí abaixo quais são as suas maiores queixas desse modo, quais são os maiores problemas, e se você também anda pegando muitos cheatados por aí, ou está mais tranquilinho agora no final da season. Por ora eu vou ficando por aqui, mas eu só tenho a te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero de coração poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho